Esse final de semana, como vocês podem perceber, peguei um bronze. Viajei com alguns amigos, fui pra Búzios, na região dos lagos do Rio de Janeiro. A gente fez até a nossa live de lá, né? Alguns comentários brincando sobre a estrutura que eu consegui montar lá. Mas a gente tava conversando, conversa de torcedor, né? É, meu time é maior que o seu. Ah, seu time é pequeno, meu é grande. Essas bobeiras, assim. E a gente tava debatendo alguns critérios, né? O que faz um time ser grande ou o que faz um time ser pequeno. E pra mim, dentro de vários outros critérios, existe a questão dos jogos grandes. Os jogos grandes, pra mim, dão uma casca tanto pra equipe quanto pra instituição. Se a gente pegar desde 2018, o Atlético, ele vem se notabilizando por grandes jogos. Por jogos, assim, que você vê o país, de alguma maneira, parando, olhando e falando Puta, velho. Eu quero ver esse jogo, porque esse jogo é um jogo legal. Se a gente quiser listar, acho que a gente até consegue. Em 2018, a gente teve confrontos contra a Bahia, a gente teve confrontos contra o Fluminense. No começo ali da Sul-Americana, teve Newhouse, teve Penharol, que são times muito tradicionais na América do Sul. Acho que a própria decisão contra o Barranquilla, que era um time muito forte. E eu acho que o futuro que alguns jogadores tiveram desde aquela final de 2018, o pessoal acabou entendendo que o Atlético enfrentou um adversário de um nível muito alto. Em 2019, a gente começa logo a temporada naquele confronto maravilhoso contra o Boca. Tem a Recopa contra a River, sabe? Aí você tem ali momentos importantíssimos contra Grêmio, contra Internacional na Copa do Brasil, contra o próprio Flamengo. Em 2021 tem LDU, tem Penharol, tem América de Cali, tem Bragantino, tem Santos, tem o próprio Flamengo. O Flamengo, ele vem fazendo parte dessa construção que o Atlético vive. Porque, assim, muitos podem falar Ah, o Atlético, ele vive o melhor momento da sua história. E sim, não tem problema nenhum falar isso, velho. Não tem problema nenhum falar isso. O Atlético, ele vem crescendo, o Atlético, ele vem alcançando feitos que em outros momentos pareciam muito distantes da realidade do clube. Mas hoje não são mais, sabe? Porque o clube, ele tem sustentação no que ele busca. Ah, o Atlético busca ser campeão mundial. Não é ser campeão mundial à toa. Não é ser campeão mundial de maneira aleatória. Pode demorar, até porque o objetivo, ele é muito ousado. Mas o Atlético, ele definiu um plano. E a cada dia, e a cada objetivo traçado, cada pequeno degrau, esse plano, ele é visto lá no fundo. Ele é visto lá no fundo. E eu acho que, querendo ou não, essas noites grandes fazem esse plano ser muito mais gostoso, né? Porque, assim, muitos não têm paciência pro processo. O processo, ele é demorado, o processo, ele é longo, o processo, ele cansa. Mas o processo, no final das contas, quando você chega lá, é o mais gostoso de ter vivido. Então, eu vou pedir pra vocês deixarem like, se inscreverem no canal, porque é uma semana muito importante. Vai sair muita análise legal, muito conteúdo tático, muita opinião. A gente vai tentar, tá ali do lado do Atlético, já que o Atlético tá no Rio de Janeiro, aproveitar esse momento pra mostrar um pouquinho pra vocês, os jogadores. Então, não deixem de se inscrever no canal. E, obviamente, dá uma moral pra quem dá moral pra gente. KTO, Evolução Pisos e United Gym, nossos patrocinadores. Quando o Atlético entrar em campo, no Maracanã, que é um estádio muito simbólico pra qualquer um, é um estádio muito simbólico pros brasileiros, sabe? Mas é um estádio muito simbólico pra Canobi, é um estádio muito simbólico pra Coelho, pra Terence, pra Nico. O Atlético, ele tem um compromisso que eu acho muito importante. Não sentir o contexto. O contexto do jogo contra o Flamengo, se a gente pensar de maneira racional, ele encaminha muito as peças pro Flamengo. Sabe aquele joguinho de pôquer? Quando você bota todas as peças? O Flamengo, hoje, ele tem mais chance de ganhar a mesa. Porque é um Flamengo que tem um elenco melhor, é um Flamengo que joga junto há mais tempo, é um Flamengo que, assim, vive um momento de recuperação, que eu acho que até que o Atlético já viveu algo bem parecido, mas sinto que o Flamengo, ele tá nesse ápice. Eu acho que o próprio confronto contra o Atlético Mineiro passa uma confiança muito grande pro Flamengo. Então, assim, a razão, ela tá caminhando pro lado do Flamengo. Mas em que momento da história recente do clube, a razão, ela foi maior do que a vontade de ganhar do Atlético? Vocês já pararam pra pensar nisso? Porque muitos dos jogos que a gente falou, se a gente pensasse de maneira racional, o Atlético também não se classificaria. Se a gente pensasse de maneira racional, o Atlético não chegaria nas principais decisões. Se a gente pensasse de maneira racional, o Atlético não seria campeão. 2019 é um exemplo disso. Quantos e quantos e quantos jornalistas, quantos e quantos e quantos veículos não menosprezaram o Atlético? Eu acho que isso tem que ser lembrado por cada jogador que tava nesse processo e tem que ser passado pros jovens. Sabe? Em algum momento duvidaram da gente e que bom que duvidaram. E que bom que optaram por menosprezar o Atlético. Porque isso serviu de um gás a mais. Então, assim, é óbvio que os jogadores vão olhar, vão ver provavelmente uma bela festa da torcida do Flamengo, vão ver do outro lado um time maravilhoso. Mas, assim, como eu falei, não é pra ser racional. Quando você entra num jogo desse, não é pra você ser racional. Quando você entra num jogo desse, é pra você lembrar a trajetória. E eu não tô falando da trajetória do Atlético. A trajetória do Atlético também. Mas a trajetória de cada um desses caras. A trajetória de cada um desses torcedores. Dá até emoção de falar. Porque é o torcedor que viu cada passinho do Atlético sendo dado até ser o clube que disputa anualmente a cada temporada. A cada temporada. E a gente vai viver uma fase que a gente vai ter uma sequência muito legal. mas nem sempre foi assim. E eu acho importante o torcedor lembrar isso. Acho muito importante o torcedor lembrar isso. Mas eu acho importante também quem estiver representando o Atlético dentro de campo é lembrar que a carreira não é feita de jogos assim. A carreira é feita de jogos difíceis a carreira é feita de obstáculos a carreira é feita de dificuldades. E porque esses caras eles são vencedores eles conseguiram chegar a um clube enorme como o Atlético um clube que cresce junto com cada um deles e um clube que busca assim como eles conquistar objetivos mais altos. O Canobio ele nem sempre foi esse cara de 15 milhões. ele já foi um garoto lá em Montevideo lá no Uruguai que buscava realizar o sonho dele de ser jogador de futebol. O Cuide a mesma coisa um garoto argentino que se falasse que algum dia estaria no Maracanã sendo uma das esperanças de um dos grandes times do futebol brasileiro era um universo muito distante era um caminho muito distante e tanto Canobio quanto Cuide quanto Terence quanto Nico eles alcançaram conseguiram destaque nos seus respectivos países para chegar no futebol brasileiro que hoje é o principal futebol das Américas e não é só chegar para chegar alguns já conquistaram outros ainda vão conquistar certamente. A gente pode falar de Thiago Heleno de Cittadini sabe jogadores de Pablo de Cirino jogadores que já tem uma história maior com o clube já foram importantes em momentos enormes do clube e o Cittadini recentemente o Santos não queria ficar com ele o Cittadini se encontrou no Atlético o Thiago Heleno estava com o Filipão em um Palmeiras onde ninguém confiava nele e o Thiago Heleno se encontrou no Atlético o Pablo e o Cirino começaram no clube e acompanham diariamente como esse clube cresceu sentem o prazer diário de como é ver o Atlético cada vez maior e você tem os jovens jogadores Abner Kelvin que já passaram por muita coisa com a camisa do Atlético a gente pode falar de Eric Diogo Moura o Eric também outro cara que tem uma jornada muito longa com a camisa do Atlético sabe outros jogadores vão estar no banco tem o Pedro Henrique tem o Bento se eu ficar aqui citando cada um cada um tem sua história cada um tem sua luta cada um tem sua conquista mas cada um tem sua ambição eles já são vencedores eles já são vencedores e essa história que eles precisam lembrar se a gente chegou até aqui e quando eu digo a gente eu falo o Atlético eu falo cada torcedor eu falo eu que me encontro hoje como produtor de conteúdo e estou traçando minha jornada ao lado do clube se todo mundo do Atlético chegou até aqui eu falo do Petralha eu falo do Filipão eu falo do Matos a gente pode passar o Flamengo superar esse Flamengo não é principal batalha que ninguém do clube superou do Bolinha ao Petralha a gente já superou adversários que eram tão bons quanto esse Flamengo que é um time muito forte que é um time muito bom mas o Atlético ele vem sendo uma força da natureza e o Flamengo ele já sentiu essa força da natureza o furacão ele não avisa quando vai passar o furacão ele simplesmente passa e essa identidade e essa capacidade que o Atlético ele vem adquirindo de temporada em temporada ele não sai no estalar de dedos óbvio que algumas mudanças fazem o perfil da equipe ter que se adaptar e do outro lado a gente vai encontrar Léo Pereira do outro lado a gente vai encontrar Santos jogadores que sabem também tudo o que acontece do nosso lado e eu não tô com medo achando que esses caras eles vão contar segredos do Atlético eles podem falar o que eles quiserem mas eles sabem que se não fosse o Atlético na vida desses caras como uma verdadeira força da natureza eles não estariam no Flamengo eles estariam em outra situação e eu gostaria de falar do Filipão eu acho que esse vídeo é muito legal pra falar do Filipão porque a gente tá falando de jornadas a gente tá falando de trajetórias a gente tá falando de medos a gente tá falando de receios a gente tá falando de ambições e o Filipão no futebol brasileiro ele é um cara muito grande e me emociona saber que no futebol brasileiro de tantos clubes considerados grandes de tantas instituições que tem milhares de torcedores o Filipão ele foi encontrar o tesão de ser um grande profissional novamente no Atlético o que é muito difícil sabe futebol brasileiro ele é desgastante futebol brasileiro ele é ele é cruel ele é cruel o torcedor ele é cruel o calendário ele é cruel as organizações são cruéis e o Filipão podia estar na casa dele não tendo que lidar com absolutamente nada disso mas o Filipão escolheu estar num clube que oferece condições de trabalho mas que mais do que isso oferece condições dele construir algo que eu não sei se ele conseguiria construir em outro clube pela autonomia que ele vai ter vem tendo pelos jogadores que ele vai ter do lado pela força que é o Atlético o Atlético é uma força e talvez no Maracanã essa força não seja nem destacada de maneira geral destacada que eu digo pela imprensa pela enfim pelos outros torcedores mas a gente tem que sobreviver ao Maracanã pra gente mostrar a força que a gente tem na baixada e quando vai pra baixada irmão aí esquece e o Filipão ele sabe disso o Filipão que já ganhou a Copa do Mundo o Filipão que já treinou a Seleção Europeia o Filipão que já treinou o grande clube europeu ele foi se encontrar no Atlético Fernandinho que até dois meses atrás tava jogando uma liga dos campeões ele foi procurar e buscar o Atlético porque ele sabia que era o clube ideal pra não ele dar os últimos passos mas pra ele continuar caminhando e olhando de maneira ambiciosa pras conquistas possíveis então assim se eu pudesse definir de alguma maneira o Atlético pra cada jogador se eu pudesse definir de alguma maneira o Atlético pra cada profissional eu definiria que o Atlético é um privilégio é um privilégio ter o Atlético na vida de cada profissional que já passou que passa e que vai passar pelo clube e assim isso faz o clube ser grande isso faz o clube ser enorme a maneira como o Atlético muda vidas a maneira como as conquistas do Atlético impactam a maneira como o Atlético precisa correr muito mais pra conquistar a gente não tem imprensa a gente não tem juiz a gente não tem ninguém do nosso lado não tô falando que o Flamengo tem mas a gente não tem ninguém do nosso lado então assim quando eu olho pra trincheira eu sei exatamente quem vai correr pela aquela camisa ali pelo vermelho e preto do maior clube do Paraná e eu quero que esses caras tenham poder de concentração tenham organização tática tenham ambição tenham coragem pra agredir o Flamengo mas principalmente eu quero que eles lembrem da trajetória que eles construíram da trajetória que eles tão construindo da trajetória que eles vão construir e como o Atlético é um clube que também vem construindo essa trajetória e como vai fazer essa trajetória de cada um ser mais bonita ser mais vitoriosa ser maior então eles podem ter torcida eles podem ter mais investimento eles podem ter um time poderosíssimo mas só o torcedor do Atlético só o jogador do Atlético sabe o que ele viveu isso precisa ser lembrado de resto ignore mas isso precisa ser lembrado trajetória sustentação cada passo que foi dado